E aí galera do canal Shodisato, eu estou aqui gravando esse vídeo hoje porque o meu canal ele está com 48 inscritos hoje e eu pretendo fazer um vídeo para comemorar os 50 inscritos no canal. E com isso eu resolvi postar no meu Facebook uma sugestão que as pessoas me dessem para o vídeo de 50 inscritos. E teve uma amiga minha, a Sayuri, Sayuri Jimbo, ela pegou e pediu para que a gente fizesse uma tag de casal. Então pessoal, vocês aí que estão inscritos no canal, incentiva as outras pessoas a se inscreverem no nosso canal e vamos atingir logo os 50 inscritos para que a gente possa fazer logo a Kelly e eu fazer esse vídeo sobre a tag de casal. Para vocês também poderem conhecer um pouco mais a gente, né? E nessa tag vai ter perguntas. Vai ser um vídeo curto, mas são perguntas em relação a nós, a minha vida junto com a Kelly, como casal. Então esse vídeo foi somente para falar sobre esse vídeo que eu quero lançar quando tivermos 50 inscritos. Então é isso, pessoal. Quer falar alguma coisa, mãe? Só se inscreva aí para ajudar o canal. É, se inscreva no canal para ajudar a crescer. Valeu, pessoal. Muito obrigado, viu? E convide seus amigos para se inscrever no canal. Chame o pessoal para invadir aqui no canal e começar a acompanhar os meus vídeos aqui, as minhas aventuras aqui em Chapecó, aqui em casa e companhia. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.